Fala aí pessoal, beleza? Abre ainda mais um vídeo, estou hoje mais um dia aqui do CSGO.net Estou com o batalhar, eu vou batalhar a caixa Covert vs Team Spirit, eu vou ter 350 dólares cada uma e vamos ver qual que dá mais profit pra gente, bora lá então manos, vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui e vamos ver qual das duas está compensando mais, se é Team Spirit ou a Covert, e a Covert a gente começou com uma Bloodsport, cara, que é uns 50 dólares eu acho, deixa eu ver, 56 dólares, começamos no profitaço vamos ver quantos que a Team Spirit vai dar aí, chegou em 351 ali, a gente vai pra Team Spirit, vamos ver quantos que a Covert vai dar e cara, prejuízo, prejuízo, duas no modo rápido, profit, beleza, pagou uns 5 dólares ali, bora lá cara, Witchfire, M4 Simob, Akasimob, Neonor, Neon Rider, Alp, qualquer uma dessas Alp aqui, Algue cara, tem muita coisa que dá profit nessa 40 dólares, 70 dólares, 82, cara, só essa craquinha que quebrou mano, muito boa essa caixinha da Covert, cara, na moral mesmo, só que tem muito skin ruim também se você der azar, mano, você se quebra, agora, se você der um pouquinho de sorte, você tá feito, ó agora a gente deu azar, a gente se quebrou nessa abertura aqui 7, 4, 8, essa de 8 e 7 ainda paga com bônus, mas de resto, velho, ixi, foi horrível bora lá, e a gente vai dar pra gente abrir mais... acho que vai dar pra gente abrir mais 4, pelo menos, tá, vamos ver Neonor, não vai dar pra abrir mais 4, vamos abrir mais 3, vai ficar ali 359 e isso daí foi o que a gente abriu de Covert, vamos ver quantos que deu em 350 dólares gastos na Covert, um pouquinho menos de 350, né eita, veio Akasimob, Royal Paladinho, Neonor na última 14, 1951, cara, deu bom deu 342, a gente gastou 340, vamos dizer ali tá, é, foi elas por elas, não deu ruim não, cara, deu ruim não 342 aí na Covert, vamos vender tudo chegando em 350 ali, a gente vê quantos que deu na Team Spirit cara, a Covert, eu acho que a Team Spirit vai ganhar eu gosto da Covert, mas a Team Spirit normalmente ela dá um profit bom nessa caixa claro, eu não abri ela depois da atualização de preço, então eu tenho que dar uma olhada certa, né olha, quase veio Karambit, depois da atualização de preço eu não abri muito ela mas, e ela tá 19 dólares, cara, tá super cara, isso com 30%, não sei, eu não sei se ela vai ganhar não, hein, cara tem muita skin barata nessa caixa aqui, pode quebrar inteirinho, ó 20 dólares pra 2 dólares e 1 dólar, é... 40 dólares, por enquanto tá pagando por enquanto tá pagando, beleza ó, uma, duas, três skins que são horríveis e tem uma, duas skins que não paga veio uma, duas, três horríveis assim, velho, horrível horrível vamos ver aqui o que veio agora pra gente Dragon Fire 47 dólares, bora lá, mais quatro o que vem agora eita, duas, ah, mano, podia ter ficado, hein, cara uma boa de esporte, duas que eu conforme 60, vai, mais quatro passamos ali, passamos um pouquinho, velho passamos 10 dólares não, passamos 19 dólares eita, cara, vem dar uma skin aqui vamos ver é, mano, sem dúvida a Covert ganhou, cara foi horrível essa abertura dessa caixa foi horrível, horrível, horrível a gente perdeu o grano, ó 200 aqui, nossa perdemos 135 doll, cara nossa mano, guys, sem dúvida caixinha da Covert ganhou caixinha da Covert tá muito melhor então vamos terminar aqui abrindo tudo dela pode ser que a gente não tenha tanta sorte agora que eu vendi, né nunca se vende Profit, mas vamos lá, quebrei tudo dela 570 dólares que sobrou aqui vamos ver quantos que a gente sai no final aqui da Covert Mach 10 Neon Rider julgamento dos Anubis 41 4 Imperatriz 65 é, nenhum Profit até agora mano, eu queria tirar pelo menos uma uma Akihabara nessa caixa Akihabara tava feliz passa, 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 passa Dragon Lore, mano passava Super D7 já pensou, mano Dragon Lore nessa caixinha, velho deve ser 0, 0, 0, 0, 0 é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 mas já droparam que eu já vi vamos ver aqui eita, essa foi horrível nossa, essa abertura aqui eu fiz de doer, velho 40 dólares negativo 38, vai bora lá, mano dá um Profitzão pra gente aí, velho pode ver na primeira vez eu profitei, mano aí eu meti o louco é, não não, guys eita, velho saímos no prejuízo aqui, mano saímos no prejuízo ainda, cara tá certo que essas caixas não foram feitas pra você abrir várias, várias vezes, tá ligado você sempre vai oscilando abrindo um pouquinho de cada e daqui de abrir muitas vezes uma caixa só é loucura que eu tô fazendo mas pra testar aí, né, mano por enquanto a Covert saiu uma caixa melhor que a Team Spirit claro, pode ser meu azar na Team Spirit ou minha sorte na Covert mas no final eu acabei me ferrando nas duas, mano ó, deixa eu tomar um prejuízo aqui de 300 dólares pesado com bônus é menos mas pesado nunca faz isso, cara eu tava no Profit ali cara, tava no Profit para não tem por que ficar vendendo e abrindo mas é isso, guys esse foi o testando aí batalha de caixa, né não foi o testando foi o batalha de caixa entre Covert e Team Spirit comenta aí duas caixas que você gostaria que eu visse aí qual que é melhor se você tá com dúvida pra abrir duas caixas não importa o valor, beleza então é isso valeu, falou fui